No vídeo de hoje, mostraremos como resolver a pendência Falta Formalização Digital no PAN. Aqui no painel inicial, procure pela coluna Banco PAN, em seguida a consistência Falta Formalização Digital. Clique no número de destaque que você será redirecionado para a página das consistências. Aqui estará todas as pendências referentes a essa consistência. Copie o número da proposta e acesse o site do banco pesquisando com o número de ADE. Após isso, clique em Aguardando o Fluxo Digital e o sistema de formalização digital será aberto. Você pode escolher qual tipo de documento de identificação quer fazer o upload no sistema. O cliente também pode realizar o envio do documento. Entretanto, recomendamos que a loja o faça para garantir a qualidade das imagens enviadas. Após o envio do documento, você deve escolher por qual meio enviar o link de assinatura do cliente, para aceite dos termos e envio da selfie. Existem cinco tipos de envio, via link, WhatsApp, SMS, e-mail e QR Code. Feito todos os procedimentos, clique em Concluir para envio dos arquivos ao banco. Acompanhe a evolução da proposta. Caso perencie, você pode ajustar em tempo hábil. Acompanhe a evolução da proposta. Acompanhe a evolução da proposta.